Minha nomo estas, Heloísa, Helena, Portugal, Riso, Tomás, Milodias em Barretos, São Paulo. La Libro, la Estranga, Butico, Consentite, Boni, vivolas dorlote em mim, Que vazam-me estus ancora o infano, Eta infano survia assim, Que um vitenos e enamano, Boni, dolulo, caivar tu mim, Joi, promia, balbuta, babilo, caia, Anta o tio, savigar do mim, De malagrabla, morbilo, Estou completa la comete, Que eu pupetam, Vipovas, minx, minx, sede, Mipetegas, prolabona de, Dono, num álcool por drink. Legenda por Sônia Ruberti